Aladim Mas o sonho do rapaz, sonho impossível, bem sei, era casar-se algum dia com a bela filha do rei Eles já se conheciam e sempre com emoção conversavam, se entendiam, através de uma canção Eu canto e longe vai a minha voz Eu canto e sei que alguém vai me escutar Canto ao céu, canto ao céu Canto ao mar O nosso amor vivemos a cantar E os dois, num encantamento, de longe se contemplando, nem viram o feiticeiro que vinha se aproximando Que fazes aí, rapaz, tão distraído a sonhar Olha, o rei é orgulhoso, ele pode se zangar Quem é você? De onde vem? E o que deseja de mim? Eu sou o mágico, Aladim E tudo, tudo o que sei, pode fazer-te mais rico, mais poderoso que o rei Mais poderoso que o rei? Escute aqui, mercador Quem é pobre desconfia Como posso enriquecer, assim, da noite pro dia? Está certo, não me acreditas No entanto, não tenhas medo Vou revelar-te um segredo Estás vendo aquela montanha, além do vale perdido? Pois bem, no topo mais alto, há um tesouro escondido Só eu conheço o caminho Só eu sei onde ele está Entretanto, meu amigo Sozinho eu não chego lá A entrada na pedra da gruta encantada É muito estreitinha, é muito apertada Eu sou barrigudo, sou gordo e pesado Se tento passar, eu fico entalado Tu és magro, magrinho És forte, elegante Ao fundo da gruta, irás no instante Como é? Vaz comigo, meu bom Aladim Está certo Eu vou junto Espere por mim Mais tarde Quase ao anoitecer Prontinho Chegamos É este lugar No entanto, olhe bem Eu não posso entrar Muito bem Eu vou descer Não fique preocupado Vou descer e vou trazer o seu tesouro encantado E ajudado pelo velho Que estendia a sua mão Aladim pôs-se a descer Nas sombras da escuridão Pouco depois Pronto Pronto, cheguei Mas que maçada Procurei Procurei a que não vejo nada Tudo Tudo que achei até agora Foi uma lâmpada velha Enferrujada Suja Velha Enferrujada Ei, rapaz Deixa de prosa Esta é a lâmpada Encantada É a lâmpada Maravilhosa E agora vamos Ligeiro Ligeiro Não te movas por enquanto Dá-me a lâmpada primeiro Mas que pressa Aqui até E agora quero sair Vamos Dê-lhe a sua mão Aqui dentro é abafado Esculpa um carvão Sair Tu queres sair? Ha 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 Deixa-me rir Amigo Escuta-me bem Não vou dividir jamais o meu tesouro com ninguém Oh Não Verdade, senhor Ajude-me por favor Ha 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 Pois sim Adeus Adeus Aladdin Vejam só Mas que maldade Porém Neste mesmo instante Rompe o silêncio profundo Uma grande tempestade Parecia o fim do mundo A terra inteira tremeu E vejam dentro da gruta o que foi que aconteceu Merculdum, um terremoto Preciso sair daqui antes que o pior aconteça Socorro, alguma coisa caiu na minha cabeça Oh, é a lâmpada encantada O velho a deixou cair na hora da trovoada Sim, é a lâmpada maravilhosa E ela pode me ajudar No entanto, de que maneira vou fazê-la funcionar? Será limpando? Apalpando? Acendendo? Ou estregando? Eu sou o gênio da lâmpada Sou o teu escravo, Aladim Cheguei para te servir O que desejas de mim? O gênio? O gênio da lâmpada? Oi, vivo agora, entendi Amigo, vamos ligeiro Tira-me logo daqui E Aladim ficou livre nesse instante Livre e feliz Pois tinha em seu poder o escravo da lâmpada encantada Que num momento fez enriquecer Fiquei rico e poderoso Oh, que grande sorte a minha Vem, gênio Leva-me agora ao encontro da princesinha O bom gênio obedeceu E depois Não é difícil saber se o que aconteceu Foi um lindo casamento O povo inteiro aplaudia Enquanto a noiva passava Sorrindo com alegria Vai, linda noiva Feliz a sonhar Que a felicidade te espera no altar Vai ao encontro do teu Aladim Em teu caminho de rosa e jasmin Vai, linda noiva Feliz a sonhar Que a felicidade te espera no altar Vai ao encontro do teu Aladim Em teu caminho de rosa e jasmin E depois no palácio de Aladim Tudo era paz, amor, felicidade No entanto A história não chegou ao fim O velho feiticeiro estava perto esperando Pra ver se conseguia uma hora Um momento de atacar E o momento chegou Naquele dia Lâmpadas novas Brancas, douradas Troco por velhas Enferrujadas Lâmpadas velhas Quem quer trocar Troco por novas Do meu pazar A criada na cozinha Ouvindo aquele pregão Foi correndo procurar No cofre do seu patrão Procurou e logo achou Depois voltou toda a prosa Entregando ao mercador A lâmpada maravilhosa O bruxo não perdeu tempo O pobre gênio coitado Estava agora em seu poder E tinha que obedecer E assim, meus amiguinhos Que fez o velho ruim Mandou levar pra bem longe O palácio de Aladim E quando o jovem chegou Do palácio nada achou Já sei Foi o feiticeiro Mas isso não fica assim Hei de achar minha princesa E trazê-la para mim E no seu tapete mágico Aladim voou Voou Já estava desanimado Já pensava estar perdido Quando ouviu Não muito longe Um canto seu conhecido Eu canto e longe vai A minha voz Eu canto E sei que alguém Vai me escutar Canto ao céu Canto ao céu Canto ao mar Canto ao mar O nosso amor Vivemos Oh querida Até que enfim Aladim Meu Aladim No entanto Vamos ligeiro O feiticeiro Onde está? Dormindo ali no sofá Aladim não perdeu o tempo E assim Nesse mesmo instante Enquanto o velho dormia Tirou-lhe a lâmpada mágica Que o feiticeiro Escondia Enrolada no turbante Foi tirando E foi chamando O gênio Que apareceu E depois Não é difícil Saber se o que aconteceu O gênio Botou o bruxo Na palma De sua mão E soprou Soprou Tão forte Que o velho Saiu voando Nas sombras Da escuridão E até hoje Ninguém sabe Onde ele foi parar Pois do velho Feiticeiro Ninguém mais Ouviu falar E o palácio De Aladim Como era de esperar O gênio Trouxe de volta Deixou tudo Em seu lugar E depois Meus amiguinhos Do trabalho Realizado O gênio Voltou Cansado E agora Mestre Aladim Que mais desejas De mim Eu nada mais quero Amigo És livre Parte Podes voar Além deste reinado Além Não serás Mais escravo De ninguém Oh Estou livre Até que enfim Adeus Adeus Aladim E Aladim E a princesinha Com muito amor E bondade Por longos anos Viveram Cheios de felicidade E os filhinhos Que nasciam Ouviam Em verso E prosa A história O In realidade Além se diz E os ciclo Risos de felicidade E os ciclo 本当 Especial Além se diz Primeiras Existe Como até o amanhã 起 number Core ứa Em Adelaue Saúde Legenda Adriana Zanotto